Minha parada agora para as gravações é aqui na Pontual Estética. Eu estou com o Herbert, que é o responsável pelo estande, pela empresa. Bem-vindo, Herbert, à TV Negócio Estética. Bacana, que legal. Estou aqui na Estética Nordeste. Hoje é o terceiro dia. Graças a Deus está sendo um sucesso. Para a Pontual Estética, o evento está sendo excelente. Fala um pouquinho da empresa para mim. Hoje nós temos a maior indústria de móveis para a clínica de estética. Nós fabricamos maca, mocho, carrinho, lupa de LED, acessórios. Nós temos uma linha bem completa. E nós somos os fornecedores oficiais da estética em São Paulo, Nordeste, Rio e Florianópolis. Então tudo que é utilizado na sala de shopping, no palco, é tudo material nosso. Olha que legal. Ele separou aqui essa maca bonita, que ele falou para mim que é um lançamento. Fala um pouquinho dela. Olha, isso daqui é uma maca automatizada na elevação. Essa é uma cor rosé. É uma maca fabricada com uma espuma de alta qualidade. É um curvináutico, sem costura. Então quem trabalhar com a maca e utilizar alguma coisa com líquido, não tem problema, porque não vai permear no tecido. Então ela tem 11 centímetros de espuma e ela é automatizada na elevação. Então se você trabalha com procedimento facial ou corporal e precisa regular a altura da maca, é só você vir aqui, apertar no controle dela, que ela vai se ajustando da forma como você precisar. Então eu tenho vários modelos. Eu tenho esse modelo automatizada na elevação e tenho esse outro modelo que é 100% automatizada. Esse é o modelo PEN05, ela vai usar o mesmo tipo de tecido, é um tecido náutico, é um tecido de banco de arte, então é coisa de primeira linha, só que ela movimenta tudo. Então é 100% automatizada. É isso aí, Herberto. Obrigado. Bem-vindo à TV Negócio 7. Muito obrigado e muito sucesso para a gente. Tchau, tchau. Tchau.